Com atendimento sem igual e uma diversidade enorme de produtos, como tecidos, bordados, patchworks e armarinhos e também em um ambiente super agradável, a Belas Artes espera você com muitas novidades. Agora eu estou aqui com a Lu Celene, que vai falar melhor sobre tudo que você encontra aqui no Belas Artes. Lu, você tem também cursos? Tenho sim, eu tenho o curso de bordado eletrônico e trabalhamos também com o material, que são as toalhas para bordar, temos a entretela hidrossolúvel, termossolúvel, rasgável, trabalhamos com as linhas da Lúmia e também da Ricamari. Que é a única que tem em Ribeirão Preto. Exatamente. Aqui com certeza você irá transformar os seus trabalhos em verdadeiras obras de arte. Venha conhecer a Belas Artes.